E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta noite de segunda-feira para mais uma edição do Todd News. E bora começar esse vídeo já falando sobre Manchester United. Os jornais ingleses The Sun e também o The Mirror falam que o técnico Eric Ten Hag está disposto a dar mais uma chance para a dupla Jesse Lingard e Marcus Rashford sob seu comando. Essa seria a última oportunidade de ambos convencerem que merecem o seu lugar no clube. As publicações informam que ao invés de deixá-lo sair nessa janela, Ten Hag já teria conversado com a dupla e falado o que conta com ambos para a próxima temporada. Lembrando que Lingard encerra contrato em junho e Rashford encerra contrato ano que vem. E ambos já viam recebendo sondagens de outros clubes. O Rashford, por exemplo, era uma opção do Barcelona para o ataque e o Jesse Lingard era alvo do Newcastle e o West Ham também. O que vocês acham que a dupla deveria fazer? Continuar no United sob o comando do Eric Ten Hag para ganhar mais uma chance? Ou procurar novos ares? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí, tá? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Mas antes eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Lá no OneFootball você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Você vai sempre receber notícias em tempo real para ficar bem antenado em relação ao mundo do futebol. Lá você também consegue ver as últimas transferências, vídeos bem legais, além de conseguir também assistir a Bundesliga totalmente de forma gratuita, totalmente na faixa. É só clicar na aba jogos e assistir a partida que você quiser. Tá aparecendo o QR Code aí na tela para vocês fazerem o download e também vou deixar o link na descrição. Então tá esperando o quê? Vai lá conhecer o OneFootball. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Marcelo é o grande sonho de alguns times brasileiros para o meio do ano, já que seu contrato com o Real Madrid se encerra em junho. Fluminense, Botafogo, Palmeiras e outros clubes já estão de olho e preparados para iniciar as conversas com seu agente. Porém, de acordo com a notícia de hoje do jornal Mundo Deportivo, agora o Real Madrid avalia fazer uma oferta de renovação por mais um ano, já que ele tem bastante moral com o elenco e também com a torcida, além de que, sempre que é necessário, Marcelo corresponde bem no campo. Por sua vez, o lateral estaria disposto a diminuir o seu salário de forma considerável para renovar o seu contrato, já que ele tem vontade de seguir no clube e continuar morando em Madrid. Marcelo, no final de semana, chegou a 24 títulos conquistados com o Real, superando o Paco Gento, que é outro ídolo do clube. Então, caso o Marcelo renove o contrato até o ano que vem, teremos que esperar mais um pouquinho para ver se ele volta ou não para o futebol brasileiro, tá? Por enquanto, não tem nenhuma proposta apresentada para ele, mas o Real já está considerando, sim, renovar o seu contrato e deve iniciar as conversas nos próximos dias. Os jornais portugueses, a bola e também o jogo, informaram nesse final de semana que o atacante Paulinho está na mira do Palmeiras. Isso foi falado pela imprensa portuguesa, justamente porque o maior concorrente do Alviverde nessa contratação seria a equipe do Sporting. O jogador de apenas 21 anos já está há quatro temporadas na Alemanha, mas nunca conseguiu se firmar por lá. Tanto que, em quatro anos, ele jogou 69 jogos, onde marcou sete gols e deu quatro assistências. A reportagem ainda informa que a ideia de Paulinho não seria voltar ao futebol brasileiro, já que ele se sente adaptado ao futebol da Europa e, por isso, daria preferência a uma mudança para o Sporting. Jorge Nicola informou hoje que o Palmeiras veio com desconfiança essa informação que vem de Portugal, já que o clube quer um centro-avante e não um atacante de lado de campo. Lembrando que o Paulinho tem contrato com o Bayern Leverkusen apenas até junho de 2023 e, portanto, na próxima janela é a última chance de ganhar uma grana com ele, tá? Se não, vai perder ele de graça no ano que vem. A FIFA anunciou uma punição à CBF por conta da invasão de campo que aconteceu no duelo entre Brasil e Paraguai no dia 1º de fevereiro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A multa dada é de 20 mil francos suíços ou 103 mil reais. De acordo com a entidade, essa punição é por questão de ordem e segurança neste confronto, listando a invasão do gramado e também falha de implementar regras de segurança no estádio. O novo manto reserva do Corinthians vazou na internet e deve ser oficializado pelo clube nas próximas horas. A camisa é preta com um mosaico com silhuetas do estado de São Paulo. Ainda falando sobre o timão, antes do confronto de ontem contra o Fortaleza, uma réplica da taça da Libertadores foi exposta na Neokímica Arena. E uma coisa que chamou bastante atenção foi uma tarja preta em cima da conquista do Palmeiras do ano de 1999. Pela posição da taça, não deu para confirmar se isso também foi feito nas conquistas de 2020 e 2021, já que essa parte ficou virada para a parede. Red Bull Bragantino apresentou hoje seu novo uniforme principal para a temporada e a camisa é confeccionada pela New Balance, que entrou no lugar da Nike como fornecedora de material esportivo do clube. O novo manto tem a cor branca predominante, com detalhes em vermelho nas mangas e também na gola V, além de também ter uma textura cinza ao longo da camisa. A estreia dele vai acontecer no final de semana contra o Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo, botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu quero te indicar o meu canal de games, vou deixar o link dele na descrição. Vai lá conhecer, se tu curtir, eu te convido a se inscrever lá também, tá? Eu quero também deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. O jornal espanhol Marca informou que o Barcelona não irá acionar a opção de compra por Adama Traoré, que é no valor de 30 milhões de euros, junto à equipe do Wolverhampton. De acordo com essa informação, a prioridade do time catalão, nesse momento, é renovar o contrato de Ousmane Dembélé, que se converteu em um dos jogadores mais importantes da equipe após a chegada do novo técnico Xavi. Então, tudo indica que Adama Traoré será devolvida ao Wolverhampton e Francisco Trincão deve retornar ao Barça, em busca de conseguir uma vaga com Xavi. Ainda falando sobre o time catalão, Mavis Depay já está recebendo algumas sondagens de times da Premier League. Porém, a ideia do holandês é continuar no Barcelona. Eu vim pra cá com o desejo de jogar para o time e é claro que eu quero me sentir importante por aqui por muitos anos. Foi o que falou o jogador em entrevista nesse final de semana. Depay não caiu completamente nas graças do técnico Xavi, que cogita colocá-lo na lista de transferíveis na próxima janela. Um dos motivos também pelo Barcelona não querer comprar o Adama Traoré é porque ultimamente ele veio perdendo espaço na equipe e também essa grana que seria gasta com ele, né, de salário e também paga ao Wolverhampton, ajudaria bastante na renovação de contrato de Ousmane Dembélé, que deve levar uma boa grana em luvas e também um aumento salarial. Não dá pra negar que o Dembélé realmente aumentou muito de produtividade depois da chegada do Xavi e hoje o técnico considera ele um dos principais jogadores da equipe. Então por isso que o Barça tá focando todas as forças em renovar o contrato do francês. Napoli sabe que dificilmente vai conseguir manter Vitor Ousmane na próxima temporada e já espera receber uma boa grana em sua transferência. Manchester United, Arsenal e Newcastle, hoje em dia são os três clubes mais fortes na briga pelo nigeriano, que não custaria nada barato, já que o presidente Aurelio de Laurentiis quer pelo menos 100 milhões de euros nessa negociação. Segundo o jornal Corriera del Mediorno, os diabos vermelhos já teriam entrado em contato com o staff do jogador para saber o interesse em uma mudança para a Premier League. E eles ainda estariam dispostos a bancar esses 100 milhões desejados pelo Napoli, completou o jornal italiano. Ousmane nessa atual temporada, em 29 jogos, marcou 17 gols e deu 6 assistências. Vitor Ousmane pra mim é um ótimo jogador, é um cara com faro de gol e também um cara muito rápido, tá? Quem vê o Ousmane jogando lá pelo Napoli, sabe que realmente o cara tem muito potencial. Cara, eu acho que o estilo dele cairia muito bem no futebol inglês, hein? Pra mim, tanto no Arsenal, no United ou no Newcastle, ele cairia como uma luva. Na sua opinião, você queria ver ele jogando aonde caso ele vá embora do Napoli? Queria ver ele no United, no Arsenal ou no Newcastle? Comenta aí. Richarlison será investigado pela Federação Inglesa de Futebol por ter jogado um sinalizador no arquibancado do estádio Goodson Park durante a comemoração do seu gol. De acordo com a imprensa inglesa, a punição máxima seria de três partidas. Porém, tudo indica que o brasileiro levará um gancho de um jogo. O porta-voz do Everton veio informar que o brasileiro somente tentou tirar o sinalizador do campo e, por isso, eles vão tentar evitar que ele pegue essa punição. Andrea Pirlo, que está sem clube desde que deixou a Juventus, pode voltar ao futebol italiano na próxima temporada? De acordo com os jornalistas Gianluca Di Marzio e também Fabrizio Romano, ele é o primeiro na lista do Espézia para substituir Thiago Mota. E, inclusive, o clube já teria começado as conversas para saber o interesse do Pirlo em assumir a equipe. Thiago Mota deve deixar o Espézia em busca de uma nova experiência no futebol, completou Fabrizio Romano. Antônio Conte, na semana passada, falou que seria falsa a informação de que ele desejaria ir para o Paris Saint-Germain. Então, agora começaram a sair rumores sobre novos candidatos à vaga de técnico, já que Pochettino deve deixar o clube ao fim da temporada. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, os dois novos nomes especulados são Joaquim Lowe e Thiago Mota. Zidane, que era o alvo número um, parece cada vez mais longe, já que tudo indica que ele irá assumir a seleção da França após Deschamps deixar o comando depois da Copa do Mundo. Eu quero saber agora de vocês, o que vocês acham dessa dupla agora sendo especulada pelo Paris Saint-Germain para assumir o comando no lugar de Maurício Pochettino, Joaquim Lowe e também Thiago Mota. O Thiago Mota tem uma enorme identificação com o Paris Saint-Germain, né? Ele é ídolo por lá e teria uma primeira chance num grande clube da Europa, num time principal, né? Deixaria o Espézia para assumir o PSG. O que vocês acham? Será que o Thiago Mota e o Joaquim Lowe seriam realmente boas opções? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí